Você certamente já ouviu falar na palavra startup, aquela empresa jovem mas que tem inovação, o que a torna diferente de uma empresa tradicional. E olha, elas estão com tudo também no campo. Todas essas novas ideias estão reunidas na arena de inovação. Tem tecnologia para pulverização mais precisa, aplicativo para gerenciar a propriedade que reúne dados de mercado para produtor e comprador e conectividade. Dá só uma olhada. Logo na chegada da feira, o Bruno, o Vitor, o Guilherme e a Carolina criaram uma startup para ajudar no controle de prática. E fazer com que o defensivo seja aplicado só onde tem necessidade. São duas horas de autonomia, seis vezes maior do que tem no mercado, 120 hectares a cada oito horas. O voo é todo controlado por sistema GPS, você consegue controlar os pontos específicos da plantação onde você consegue pulverizar. Com isso o produtor consegue reduzir em até 80% o uso de defensivos utilizados na lavoura dele. Aqui o objetivo é parecido, pulverizar só onde precisa. O sensor reconhece a clorofila da planta, tecnologia vinda da Holanda e que já tem 15 sistemas operando por aqui. Quando você tem plantas resistentes, você faz aplicação no glifosato, sobra muita planta na área e você vai ter que entrar com um produto muito mais caro. E às vezes por uma infestação muito menor, que são só algumas plantas. Então quando você usa a aplicação localizada, você vai aplicar o produto só naquelas plantas, às vezes que estão esparsas na área. Então você tem economias muito grandes e você pode, por exemplo, usar produtos mais caros, doses maiores, que vão efetivamente controlar a aplicação. Esse aplicativo recebe dados de vendas reais, que são alimentados por clientes e servem de parâmetro tanto para a indústria quanto para o produtor. A tecnologia serve para gado, milho e soja e gera gráficos importantes para a tomada de decisão. É uma ferramenta colaborativa, que é o próprio usuário que está alimentando e está indicando, mas que a gente dá conta de espremer essas informações e captar inúmeras informações de mercado, de escala, de demanda, de oferta, que a gente consegue traçar um norte para o usuário, se esse animal, se essa rouba vai se valorizar, se essa rouba vai se desvalorizar. E se a correria hoje requer administrar a fazenda à distância, três sócios criaram este outro app, para pecuária, lavoura e usinas. O gerente da fazenda acompanha passo a passo. O funcionário pode, por exemplo, mandar uma foto ou áudio ao fim da tarefa, para fazer o balanço do dia ou solucionar um problema. Se ele fosse um gestor de tarefa, no qual o fazendeiro ou alguém coloca as tarefas para ele e ele cumpre aquelas tarefas de diversas maneiras, com controle de estoque, o tracking do herbicida, o tracking dele, enfim, ele foi criado em cima disso aí. Todos estão em busca de oportunidades e de mostrar que o agronegócio está cada vez mais tecnológico. Obrigado. Obrigado. Obrigado.